Oi galera, caiu aqui o bagulho, deixa o Andrézão entrar aí André, entra aí rapidinho Cadê o André? Vou te chamar aí só para falar O que a gente tem que falar? Que agora eu esqueci, o menino perguntou aqui Sobre o valor do ingresso Acho que você tem aí, né? André? Tá escutando aí? Tá escutando? Agora tô, você tá me ouvindo ou não? Agora tô, agora tô Vamos falar rapidinho só sobre a entrada, Andréz? Qual que é o valor? Olha, Rafa, assim, ó Se não me engano, vamos ver o que o Robson fala aí, cara Eu tenho tudo aqui, mas não cheguei a ver o valor ingresso Não quero falar Tá sem áudio ainda? Não, tô escutando Tá R$45,00 pra sábado Tá Ótimo R$45,00 sábado E R$45,00 no domingo Mas eu acho que se comprar os dois dias vai ter um descontinho Ok Galera, e assim, ó É bom ressaltar Que quem tiver inscrito no campeonato Vai poder treinar na academia overall, né, Rafa? Fala isso Os caras vão chegar antes É, exatamente Todos os atletas aí que... Ó, os dois dias é R$70,00, tá? Os atletas que vão participar do campeonato Vai ter portas abertas lá na overall gym Então é uma grande oportunidade, né, André? De treinar numa academia de um nível internacional Rafa, e a gente vai fazer uma... Não vamos contar, mas vai ter uma diferenciação no lugar de aquecimento, né? A galera vai contar com o lance lá que não tem muito em outros lugares, né? Sim, isso daí, cara Vai ser um negócio diferente Monstro, pra finalizar, então Mostra o bíceps aí pra nós, aí Tá pequeno Mostra o bíceps aí pra nós Ó, ó Então beleza Ó, compromisso Assim, ó Compromisso, cara Mas já dá... Já tá começando a dar pra ver que você treina Já é alguma coisa, viu? Até o fim do ano eu vou ficar bom Tipo, pra rua até que tá bom Pra competir, não sei Mas pra andar na rua, tá bom Viu? Ó, então tem categoria novice Tá? Então beleza, galera Vai, deixa os... Rafa, você vai deixar a tua live salva, certo? Já deixei a outra salva Agora eu vou deixar essa aqui também Então beleza Galera, semana que vem a gente vai fazer mais uma Aí a gente pode até comentar aí os resultados E a gente sabe que vai ter muita gente boa do Olímpia, né, Rafa? A gente não quer atrapalhar a concentração dessa galera Porque tem que ficar um campeonato por vez Mas a gente sabe que tem muita gente boa do Olímpia Que vai vir competir aqui também Ó, o evento overall dia 3 de novembro, Rafa Fala lá É isso aí, galera Dia 3 de novembro a gente vai fazer um evento na Academia Overall Então você de Curitiba e região é o seguinte A gente vai estar lá na Academia Overall A gente vai definir o horário ainda Vai passar pra vocês Mas, gente, eu vou fazer um treino de perna E vou explicar pra vocês um pouco do meu método de treino de perna A gente vai fazer um treino beneficente Então quem for lá vai levar um quilo de alimento Alguma coisa pra doar A gente vai fazer uma doação pra alguma instituição de caridade Então a gente conta com o apoio de vocês E esse é o momento aí que a gente tem pra se encontrar Pra falar sobre o campeonato Vai ter também, André Uma coisa que ainda Não sei se chegou pra você Mas vai ter também uma mesa redonda Então quem tiver lá presente Vai poder participar da nossa mesa redonda Eu, Renato Cariani Taminsk Você também tá incluso na parada Então a gente vai sentar A Isa Então a gente vai sentar lá Não, a Isa não vai estar nesse dia Perdão Vai ser nós quatro Ah, então é assim, né E essa mesa redonda é fazer uma live, correto, Arthur? Sim Por que se a gente não quer fazer uma live Então pelo menos gravar Pra depois soltar aí no YouTube Mas a gente vai trazer esse material pra internet também Mas o legal é do pessoal comparecer Além da galera fortalecer no evento Poder participar ao vivo lá Fazer perguntas Ainda vai estar ajudando alguma instituição de caridade, né, André Isso é muito bom Ah, sim, sim, com certeza, Rafa Além de vai beneficiar a caridade E vai beneficiar Ah, tá Você tá falando aqui do dia 3, né? O da mesa redonda Tá, 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 não Eu tô confundindo com a... Que no meeting a gente também vai fazer uma... Não, não Então beleza É que também, né, cara Essa do dia 3 eu fiquei sabendo É muita coisa Beleza Fiquei sabendo agora É muita coisa Então é o seguinte, ó A gente vai abrir o horário do treino E aí eu vou fazer um treino de perna Vou fazer um mini workshop sobre treinamento de perna E após isso a gente vai se reunir Vai fazer uma mesa redonda lá E a galera vai perguntando A gente vai interagindo Vamos... Ótimo As dúvidas aí da galera Então galera de Curitiba Vamos mostrar aí Que de Curitiba é região Que a gente curta E eu quero agradecer Quem esteve na Uberal lá Que foi bem em cima da hora Que a gente avisou E mesmo assim Deu uma galerinha bastante... Deu uma galera boa Bastante grande, né? Isso aí Então agora... Não, mas então acho que é isso Monstrão É isso aí Então até amanhã, cara Até amanhã Tá bom? Galera, quem for na feira Esse fim de semana Vou estar lá no estande da Dark Mas então só colar lá Pra gente trocar uma ideia Tamo junto Beleza Eu vou estar no estande da Black também Quem quiser dar uma passada Nas poses lá Tá bom, mano? Tamo junto Fica com Deus Valeu Até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau